Pronto. Nós hoje, antes de mais nada, obrigado por terem vindo à roda de hoje. Hoje vai ser uma roda muito especial. Como vocês sabem, é a Lua Cheia e é Eclipse Lunar. São dois fenómenos que coincidem com o dia de hoje. Aliás, a roda de hoje, a data foi escolhida precisamente devido a esse fenómeno. Em termos xamânicos, é dos fenómenos mais importantes a Lua Cheia. E o Eclipse. Só faltava ser no dia 24 de setembro, que é quando há exatamente o equinócio. Aí seria o 3 em 1. No entanto, já são duas vertentes bastante poderosas, sobretudo no xamanismo celta. O período inicial da minha viagem xamânica foi nativo-americana. A minha formação inicial foi relacionada com o xamanismo nativo-americano, nomeadamente a questão dos animais de poder pessoal. Nestas rodas nós falamos muitas vezes dos animais de poder pessoal. Agora estou a fazer uma transição por paixão, que é o xamanismo celta. É um xamanismo que, no fundo, está no nosso código da ADN. Todos nós, em maior ou menor grau, habitantes da Península Ibérica, sobretudo do norte da Península Ibérica, somos descendentes mais ou menos diretos dos Celtiberos. Descobri recentemente, em leituras que tenho feito, que ao contrário do que eu pensava, porque nós não aprendemos na escola aquilo que realmente importa ao longo da vida, mas pronto, também nos compete a nós procurar essa sabedoria. Descobri recentemente que, ao contrário do que eu pensava, os Celtas das Ilhas Britânicas são descendentes de nossos e não o contrário. Nós não somos descendentes dos Celtas que estavam nas Ilhas Britânicas, nomeadamente na Irlanda e na Escócia. Nós somos... eles é que são nossos descendentes porque, de facto, a gênese da filosofia e religião celta do sul da Europa foi na Península Ibérica e depois, com as invasões romanas, eles foram praticamente expulsos para as Ilhas Britânicas. Também a gênese dos Celtas do norte da Europa foi na Alemanha, que depois, entretanto, foram para mais norte e criaram aquilo que nós conhecemos como vikings. Os vikings têm as runas, a maior parte de vocês sabe o que é, são o oráculo relacionado com os Celtas do norte e os vikings. E os Celtas do sul têm algo muito parecido, para mim, com vantagens, que é o ogame, que é isto que vocês estão a ver ali naquela caixinha, é isto que vocês estão a ver pintado a verde no meu bastão de poder pessoal, que são símbolos pintados em pedras ou em pedaços de madeira. Cada um desses símbolos significa uma árvore, uma árvore que é nativa da Península Ibérica ou do sul da Europa, e essas árvores têm um significado, têm uma simbologia. Podem ser usadas pedras individualmente e podem ser também usadas como oráculo num conjunto completo. Pessoalmente, porquê é que eu me identifico muito com este oráculo? Porque eu não conhecia, só muito recentemente é que eu comecei a reconhecê-lo, a relembrá-lo. Porque, de facto, deriva de um estudo muito aprofundado que os druidas antigos faziam da fauna e da flora. No xamanismo é tradicional falar-se da fauna, o animal de poder pessoal, a águia, o lobo, aquilo que nós já falamos muito nas nossas rodas. Mas era pouco tradicional nós falarmos sobre a flora. E, de facto, este algame traz-nos esse poder de falar sobre a flora. E não só sobre a vertente curativa, em termos de usar, por exemplo, a casca de carvalho para substituir a aspirina. E já vou ter a Bayer atrás de mim, porque vai perder negócio com isso. Mas a verdade é que, pronto, a flora pode ser usada com a vertente medicinal. Aliás, todos nós usamos chás de uma maneira ou de outra, ou café. Isso é uma vertente medicinal da flora. Mas também a observação que os druidas chaltas faziam da fauna e da flora, neste caso a flora, permitiu-lhes dar características humanas às árvores. Aliás, o xamanismo, vocês sabem, é a primeira forma de religiosidade, de espiritualidade do ser humano. Desde o tempo das cavernas, em que eles pintavam os animais e pediam aos espíritos da terra para que os animais surgissem para alimentar a tribo. E depois também os pintavam como forma de agradecimento quando a caçada era boa. E, de facto, esse dar características à natureza que são inatas do ser humano é algo que é inerente ao xamanismo. E nós depois, na sociedade contemporânea, na civilização que nós chamamos de moderna, fizemos o mesmo com as religiões. Nós damos características humanas a Deus. Portanto, nós, entre aspas, imaginamos Deus como um senhor de barbas que está sentado numa poltrona no céu a julgar quem faz coisas boas e coisas más. E isso são características humanas. Porque quem evolui na espiritualidade, a primeira coisa que aprende é que não há julgamento. E não há bom nem mal. Na natureza não há o conceito de bom e de mal. Há o conceito de equilíbrio. E hoje a roda vai ser sobre isso. Hoje a roda vai ser muito especial, porque é a primeira roda deste ciclo de salta que eu vou iniciar. Começa hoje, numa lua cheia com um eclipse lunar. Mas também tem a ver com, de facto, o significado da lua cheia e o significado do eclipse. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler os textos que eu publiquei hoje no Facebook. São fantásticos. Eu aconselho os aqueles que não leram no Facebook. Tanto na minha página pessoal como na página do grupo do xamanismo das estrelas. Que é a vertente que eu caminho, que eu percorro. E então tem a ver com, exatamente, vou falar-vos de três coisas. Da lua, do eclipse e da voleira. Que é um dos símbolos do algame. Vocês já sabem o que é o algame. Já sabem mais ou menos o que é o xamanismo. E então agora vamos falar-vos da lua. A lua, alguns de vocês já devem saber, significa a mulher. Significa o nosso feminino. Significa duas características que nós damos ao género feminino. Não vejam isto como dividir homens e mulheres. Todos nós temos a nossa parte feminina. Todos nós temos a nossa parte masculina. Eu acredito em reencarnações. Por isso eu já fui muitas vezes mulher. Vocês, mulheres, já foram muitas vezes homens. Acreditando na reencarnação. Portanto, não faz sentido estar a dividir as pessoas pelo género numa perspectiva fechada desta vida atual. Faz sentido olharmos para a nossa parte feminina, para a nossa parte masculina. E alimentarmos ambas. Então, aquilo que normalmente é associado ao género feminino, à forma feminina da alma, que tem tudo em si alma, não é masculino e feminino, é tudo. E quando nós incorporamos na matéria com um determinado género, é associado ao feminino duas coisas muito importantes. A sensibilidade e o que adveio da sensibilidade, é a perspicácia, a intuição. Quem está na espiritualidade há muitos anos, como é o meu caso e como é o caso de algumas pessoas que eu conheço aqui, sabe que ser espiritual não nos torna mais fortes. A verdade é essa. Há pessoas que começam há pouco tempo na espiritualidade, há aquele primeiro tempo, aquele primeiro ano, ou os primeiros dois anos, em que nós nos julgamos, eu também já fui assim, mais forte por ser uma pessoa especial. Vou conseguir transformar a caca em ouro e por aí sinto-me mais forte. Não. Ao fim de quase 30 anos ligado à espiritualidade, a conclusão que eu chego é que a espiritualidade tornou-me mais frágil. Então, tenho que cuidar melhor de mim. Tenho que ter cuidado com as pessoas, com quem ando, as pessoas com quem me partilho, as pessoas com quem se partilham connosco. Tenho que ter cuidado com aquilo que digo. E quando eu digo ter cuidado, não é ter medo, não é afirmar-me enquanto aquilo que penso e aquilo que sinto. É, ao contrário do que eu fazia há alguns tempos atrás, perceber quando as pessoas valorizam o que eu sou, o que eu tenho, e também valorizar aquilo que as pessoas têm e que são. Isto foi o que a espiritualidade me deu. Tornou-me mais frágil. Sendo mais frágil, eu necessito de mais cuidado comigo. E, logo, tornando-me mais frágil, fico mais intuitivo. Porquê é que fico mais intuitivo? Porque perco proteções, perco quilos, perco peso, perco pedras, perco muralhas. Para eu conseguir contactar com alguém, eu tenho que abdicar das minhas defesas. Porque se eu erguer casteles à minha volta, não vou conseguir chegar à outra pessoa, porque tenho os meus próprios casteles, que me protegem, mas ao mesmo tempo afastam. Então, quando eu destruo as pedras do meu castelo, e me fragilizo, o que vai acontecer é que eu estou mais acessível aos outros, e os outros mais acessíveis a mim. Mas eu, como xamã, porque é assim que eu me vejo agora, apesar de já ter professado vários tipos de espiritualidades hoje, vejam como xamã, o que eu faço é percorrer o deserto, para perceber o que é ter sede. E quando sei o que é ter sede, posso dar água percebendo o que é ajudar alguém a ficar sem sede. E isso é um percurso, um xamã. É sofrer, entre aspas, porque o sofrimento é sempre relativo, é experienciar, e no fundo, é crescer com os seus próprios erros. Mas aquilo que eu mais me atraio no xamanismo é, de facto, esta capacidade que nós termos, primeiro não nos vermos como pessoas perfeitas, ainda bem, se não estava aqui, se calhar, a perder um bocado do meu tempo, comigo próprio, é pegar nas nossas fragilidades, pegar nos nossos erros, pegar nos nossos medos, pegar naquilo que gostamos menos em nós, e crescermos com isso. Usarmos isso como combustível para o nosso crescimento espiritual. É exatamente isso que significa a lua cheia com o eclipse. A lua cheia como símbolo de intuição, símbolo de fragilidade. E, segundo os shelters, um eclipse era um monstro negro que atacava a nossa sensibilidade, a nossa fragilidade, a nossa parte feminina, e que, quando atacava, expunha os nossos medos, expunha as nossas fragilidades. E os shelters, então, tinham cerimónias, onde faziam muito barulho com os tambores, eu vou tentar fazer hoje, não tanto, porque são os vizinhos, são capazes de nos... não compreender bem a cerimónia. Mas a ideia de uma roda xamânica num dia de lua cheia com o eclipse é, de facto, afastar esse monstro para que depois a lua continue a brilhar. Em princípio, eu acho que vai correr bem, porque o eclipse acho que não vai ser eterno, e que vamos ter sucesso na nossa demanda. Vamos conseguir, com esta roda, que a lua volte a brilhar. Aliás, porque acho que neste hemisfério não se vê o eclipse, portanto, não se preocupem, não vamos lá para fora ver o eclipse. Acho que é só mesmo no hemisfério sul. Mas vamos ter de conta, vamos deixar os olhos e imaginar que estamos todos no Brasil. E até já foi, não é? Portanto, vamos imaginar que estamos no Brasil, no Amazonas, todos assim, ali, com aquele calor, com aquela boa energia das florestas, e vamos imaginar. E, portanto, mas não foi, vai ser, nós é que vamos conseguir afastar um monstro da lua. Então, basicamente, o que eu quero que vocês percebam é, eclipse é um monstro que ataca a lua, ataca o quê? Ataca a nossa parte feminina, a nossa parte sensível, a nossa parte frágil. E depois há uma coisa fantástica, que é, este dia faz parte, também para aqueles que leram o meu texto no Facebook, faz parte de um grande ciclo que começou em 2008, que vai terminar para o ano, que tem a ver com a afinação de energias nos guerreiros espirituais, nos trabalhadores espirituais. O que é que isso significa? Significa que uma lua cheia é sempre um período muito sensível. É um período em que há muitas discussões entre as pessoas, há muitas sensibilidades, muitas fragilidades, sobretudo pessoas que se amam, pessoas que são próximas. Têm a tendência a ter momentos mais perturbantes. Porquê? Porque, de facto, a lua cheia já afeta por si só, como vocês sabem, a nossa parte feminina e masculina. Somos feitos de muitos porcento de água e, portanto, a lua se afeta, as marés do oceano também nos afeta a nós, quanto mais não fosse, pela física da água que nos compõe. Mas, também, é um período de muita sensibilidade. E, ainda por cima, sendo um eclipse, ainda nos afeta mais. Portanto, é um período, nos próximos 15 dias, é um período que vocês vão ter que ter algum cuidado naquilo que dizem às pessoas que amam. e algum cuidado em perceber aquilo que vos é dito pelas pessoas que vos amam. Entendem? Porque são períodos sensíveis, períodos de afinação, períodos de novo ciclo, o que também é muito interessante porque, para os saltas, a lua cheia era o início de um novo ciclo. Cada lua cheia significava um novo ciclo. O que é bastante interessante porque a lua crescente era a mulher jovem a lua cheia era a mulher adulta que já podia ser mãe, já podia cuidar. Depois, a lua crescente era a mulher madura com a sua sabedoria que ajudava o crescimento da sabedoria. E, então, este período, de facto, é um período em que nós aprendemos com os nossos erros. Aprendemos a enfrentar os nossos medos. Aprendemos a reconhecer as nossas fragilidades. Aí se chama-se sabedoria. há conhecimento que se aprende nas universidades, aprende-se nos livros, aprende-se na escola. E há sabedoria que é aprender com os próprios na experiência e ação das coisas, como ela só na realidade ou naquilo que nós chamamos de realidade. Já são outros contos. Portanto, basicamente, hoje é um dia em que nós vamos expor as nossas fragilidades, os nossos medos e ganhar sabedoria com ela. Ganhar sabedoria com as fragilidades dos nossos medos. E aí vem a sabedoria. Porque, qualquer um de vocês, eu penso que aquilo que eu estou a dizer que há alguma compreensão, porque todos nós já passamos por esse processo. É nos momentos em que tudo parece que está a acontecer contra nós, é nos momentos em que tudo parece que nada corre bem, logo a seguir bem os melhores períodos da nossa vida. Portanto, é algo que advém do nosso próprio sacrifício. E vou-vos falar de mais... Eu disse que ia-vos falar de três coisas. O número 3, que é um número também muito sagrado para os celtas. O número 3, que é representado, por exemplo, à veleira. E eu, nestas rodas, vou sempre pegar um tema relacionado com um dos símbolos do Algambo, do oráculo da sabedoria sagrada das árvores, que também é um abecedário já agora, um alfabeto. Então, a veleira é representada pelo número 3, pelo cinzento, não é branco nem preto, está ali no meio. Digamos que a veleira é o caminho do meio. Se nos sai a veleira num lançamento do oráculo ou numa visão, num sonho, a veleira significa o caminho do meio. significa, de facto, tal como o budismo, que não vale a pena irmos para o radical, tanto de um lado como do outro. É experienciar os dois, obviamente, percebê-los, mas a verdadeira tranquilidade, a verdadeira inspiração de paz vem pelo percorrer do caminho do meio. Mas a veleira diz mais do que isso. E a veleira faz sentido no dia de hoje porque, de facto, nós estamos a ultrapassar ou estamos a passar um momento em que temos que ultrapassar as nossas fragilidades. Então, ultrapassar as nossas fragilidades nunca é combatê-las, nunca é entrar em guerra com elas, que vamos sempre perder, porque elas alimentam-se da guerra, alimentam-se do conflito. Sempre que nós colocamos brancos contra pretos, amarelos contra azuis, altos contra baixos, contra baixos, contra violinos, estamos a alimentar o quê? Estamos a alimentar o conflito. Nunca estamos a alimentar a solução. Nunca somos parte da solução, somos parte do conflito. Então, quando nós conseguimos, e dizia o F. Codfitt, Geraldo, que a verdadeira sabedoria era quando um ser humano conseguia conceber duas ideias opostas e criar algo a partir do aceitar, do conceber, do enraizar de duas ideias opostas. Então, imaginem um gelado quente. Isso é sabedoria. Imaginem uma noite cheia de luz. Isso é sabedoria. Então, imaginem o vosso maior medo, o vosso maior amor, criarem algo com isso. Isso é sabedoria. Isso é inspiração. Isso é a aveleira. Ok? Acreditam os saltos que se nós abraçarmos um arbusto ou uma árvore com determinadas características e fizermos uma determinada intenção relacionada com o poder daquela árvore, nós vamos obter mais força na concretização dessa intenção. Então, se vocês tiverem neste momento um conflito interior ou exterior em que duas ideias opostas se degladiam e esta é a altura certa para isso acontecer porque estamos Lua Cheia e Eclipse peçam a energia, a proteção da aveleira porque ela inspira amor, inspira o lado doce da vida, inspira o caminho do meio, a paz, o estar bem, não vale a pena. Quem já percorreu alguns anos de vida, como é o meu caso e é o caso de algumas pessoas aqui presentes, já percebe que não vale a pena nós chatearmos muito com isto, porque o fim a gente já conhece, o final da história e a gente já sabe vamos morrer e ainda bem porque eu também não queria ficar aqui para sempre, sinceramente. Portanto, vamos morrer e depois vamos renascer outra vez, aqueles que necessitarem de renascer, aqueles que já tiverem cumprido o seu plano divino vão ter outra forma de vida, mas basicamente já conhecemos o fim da história e já sabemos que vamos ter momentos bons, momentos menos bons e sabemos que as pessoas são mais ou menos todas as mesmas, não é por eu ser espiritual que sou melhor, não é por eu ser jogador da bola que sou pior, ok? Eu já tive a noção de que ser espiritual era uma coisa muito especial e então olhava para as pessoas que não eram espirituais como seres inferiores coitados a precisar da minha ajuda. É verdade, já me senti assim, felizmente que passei essa fase e agora sou eu que preciso das pessoas que não são espirituais para me perceber muitas vezes, porque agora às vezes até tenho medo das pessoas muito espirituais porque são mais dogmáticas que a inquisição da Igreja Católica na Idade Média. Portanto, é preciso ter alguma capacidade de encaixe. É preciso perceber que de facto somos todas pessoas, estamos todos a cumprir o nosso plano de vida, temos todos os nossos desafios, as nossas fragilidades, temos todos os nossos defeitos, temos todas as nossas partes menos boas e quanto mais as aceitarmos, quanto mais amarmos as nossas partes menos boas, mais ajudamos os outros a fazê-lo também. Porque ninguém é mau por natureza e aqui já aparece dar a lema a falar e ainda bem, porque ninguém é mau por natureza, a verdade é essa. Nós tornamos-nos mau para experienciarmos o que não somos. Muitas vezes, esta velhinha que está aqui a queimar, se estiver no meio do sol nunca se vai perceber como luz. Coitada, ela no meio do sol, puf. Então, ela vem para aqui, para a terra, para a noite, dar-nos um bocadinho de luz aqui a esta roda para perceber que é importante que é luz que faz sentido. E quando regressar ao sol vai dizer olha, eu iluminei uma rosa chamânica junto de meia dúzia do sol assim meio esquisito. Não são todas, porque há aqui mais do que meia dúzia, por exemplo, só estou falando de meia dúzia. E eu também faço parte, portanto, só são cinco, agora vocês escolham os cinco do sol mais esquisito. Pronto, já são os quatro. Portanto, eu vou terminar esta palestra, também já vai longa, só queria que vocês soubessem que este é um dia muito especial, não só pela astronomia, não é? Já agora, uma coisa muito breve, isto chama-se semanismo das estrelas, porque eu sou fã do Carlos Sagan, adoro ciência, adoro física quântica, adoro astronomia e não sou uma pessoa de fé. Ok? Se me disserem que os planetas são quadrados, eu não acredito. Ah, mas tens de ter fé que os planetas são quadrados. Não, eu sei que há ambulancias quadradas, achas que já inventaram isso, que metem-as dentro de uma caixa. Mas vi, e sei que cientificamente é possível, porque quando elas crescem metem-as dentro de uma caixa e elas, coitadas, não podem, ficam ali atrofiadas. Eu seria incapaz de comer uma melancia quadrada, porque acho que isso não é natural, mas pronto. Mas se me disseram que os planetas são quadrados, eu não acredito muito, porque a ciência diz-me o contrário. Portanto, eu sou uma pessoa espiritual, sou uma pessoa que acredito na força da natureza, acredito em tudo o que é natural. E a ciência também o é. Porque a ciência diz assim, faz três experiências, duas são verdade, uma é mentira. Eu provavelmente vou acreditar naquela que é mentira, mas não deixa de ser ciência. Não é? Até o relatório minoritário fala um bocado nisso. Eu não sou cientista, portanto, não sou obrigado a acreditar nas duas experiências que deram sim. Eu posso optar por escolher na experiência que deu ou não. Porque se deu ou não, alguma coisa ali há. Outra coisa também é a imaginação. Muitas vezes nestas rodas perguntam-me se isto não é tudo imaginação. E eu espero bem que seja. Eu espero bem que seja tudo imaginação. porque a imaginação é a realidade transformada. Porque isto não é uma realidade. Isto não existe. Para quem está na área espiritual sabe que isto é uma matriz. Nós não vemos com os olhos. Os olhos são lentes. Para quem trabalha em fotografia sabe que há uma lente que capta a luz, os fotons e essas coisas todas. E depois, o que vai ver, o que vai fazer ver é o cérebro. Ou é o processador da máquina fotográfica. Ou seja, aquilo que eu vejo não é a realidade. Aquilo que eu vejo é a luz que é captada pelos meus olhos e processada pela minha mente. Ora, se é processada pela minha mente é uma coisa virtual. É uma coisa processada, não é uma coisa natural. O que é natural é o que eu sinto. Porque isso ninguém processa. Aquilo que eu sinto, as vibrações, a energia... E quando eu viajo pelas vastas dimensões do espaço-tempo, eu estou a viajar na minha dimensão, na minha imaginação, no meu universo. que na minha opinião é esse que é mais válido que este que a realidade me oferece. Entendem? Portanto, a imaginação foi aquilo que Júlio Verne e Leonardo da Vinci usaram para criar os tempos de hoje. Eles nunca imaginaram que iam haver helicópteros, aviões. Ah, não. É verdade. Imaginaram mesmo. Não, exatamente. Eu usei esta palavra. Eles nunca imaginaram que ia haver helicópteros. Não, não. Imaginaram. E antes de Leonardo da Vinci e antes de outras pessoas que vocês têm conhecimento na história, os egípcios já sabiam que iam haver helicópteros. E a maior que iam ter os tempos de tempo é piso. Não é? Portanto, vocês vão ver a civilização suméria, tem conhecimentos lá que ainda nós agora estamos a descobrir. Vocês vão ler o livro tibetano da morte e têm lá conhecimentos que ainda agora estamos a descobrir com a ciência moderna. Portanto, não estamos a descobrir nada. Certo? Portanto, ainda bem que eu sou uma pessoa com imaginação ativa. Ainda bem que vocês não têm o horizonte de eventos. Isto é um termo astronómico. Ainda bem que o vosso horizonte de eventos não é fechado. Estão aqui a ouvir-me e não estão a achar-me assim tão estranho como eu às vezes penso que sou. E, portanto, termos a capacidade de não nos fecharmos num mundo pequenino, não é? Que é aquele mundo das repartições de finanças, onde a gente tem que tirar uma senha e pagar os impostos para depois fazerem as neiras com esse dinheiro. Esse mundo pequenino para mim não faz sentido. Para mim faz sentido, por exemplo, por que não usar o dinheiro dos impostos para fazer uma criação de unicórnios? Eu acho que era fantástico. Aí eu dava o meu dinheiro para os impostos. Estava fantástico. Porque nós precisamos de uma plantação de unicórnios. Eles plantam-se, não sei se fosse, há algumas sementes, metem-se na terra e, pum, faltam para fora, são unicórnios. Eu acho que, por exemplo, o Estado português podia usar o dinheiro dos contribuintes para portugueses para fazer plantações de unicórnios. É uma opinião, não sei, se alguém tiver a ver este vídeo que dê essa sugestão, eu não sei quem é a primeira ministra agora, mas deve ser um qualquer, pronto, alguém que está lá e que tenha esta ideia. Acho mais interessante isso do que, por exemplo, campeonatos de futebol. Mas isto é só a minha exiginação a falar. Entendem? Não se fechem. Não se fechem como as melancinhas quadradas. Não se fechem nas caixas. Deixem a coisa sair redonda. Porque o universo é redondo, o tempo é redondo e o espaço é redondo. Muito obrigado. Vamos começar.